O amor é coisa linda e nós devemos cultivar O amor é coisa linda e nós devemos cultivar Este chote dá saudade, eu e tu vamos dançar Este chote dá saudade, eu e tu vamos dançar Deu jeitinho encabulado, encabula o meu querer Deu jeitinho encabulado, encabula o meu querer Se no amor tudo é bonito, pra que nós os dois sofrer Se no amor tudo é bonito, pra que nós os dois sofrer Tomara que este gaiteiro não pare mais de tocar Tomara que este gaiteiro não pare mais de tocar Caí tu fica em meus braços até o dia clarear Caí tu fica em meus braços até o dia clarear Deu jeitinho encabulado, encabula o meu querer Coração, 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 encabula o meu querer Uma noite é muito escassa Coração, encabula o meu querer Coração, encabula o meu querer Coração, encabula o meu querer Se no amor tudo é bonito, pra que nós os dois sofrer Se no amor tudo é bonito, pra que nós os dois sofrer Já me chamaram de velho, mas eu fiz que não ouvi Com a minha experiência, tanta coisa aprendi De tanto passar trabalho, por fora eu envelheci Mas por dentro tô novinho, forte que nem um guri Não sou bonito, mas sobra mulher pra mim E aprenda que me enamora, sempre sai dizendo assim É um terror, esse véio é um terror O véião é garanhão, bonitão e dançador É um terror, o Valdir Paz é um terror Além de dançar bastante, entende tudo de amor Quando chego num fandango, passo a noite no pretoço No meio da mulherada, botando ciúme nos moços Se por fora eu aparento ser um véio e um gagá Por dentro tô bem novinho e checheio de amor pra dar Não sou bonito, mas sobra mulher pra mim E aprenda que me enamora, sempre sai dizendo assim É um terror, esse véio é um terror O véião é garanhão, é bonitão e dançador É um terror, o Valdir Paz é um terror Além de dançar bastante, entende tudo de amor De novo o Guitero é E no embalo desse chote nunca vi tanta energia Passa a noite no pretoço, não vem as gurias Só cê ouve um comentário que cê venha demais Caco velho faz as coisas que muito guri não faz Não sou bonito, mas sobra mulher pra mim E aprenda que me enamora, sempre sai dizendo assim É um terror, esse véio é um terror O véião é garanhão, é bonitão e dançador É um terror, o Valdir Paz é um terror Além de dançar bastante, entende tudo de amor E já me chamaram de véio, mas eu fiz que não ouvi Com a minha experiência, tanta coisa aprendi De tanto passar trabalho, por fora eu envelheci Mas por dentro tô novinho, forte que nem um guri Não sou bonito, mas sobra mulher pra mim E aprenda que me enamora, sempre sai dizendo assim É um terror, esse véio é um terror O véião é garanhão, é bonitão e dançador É um terror, o Valdir Paz é um terror Além de dançar bastante, entende tudo de amor Lindo demais!